Quando alguém vai embora e não diz a razão A saudade devora tudo de um coração Se errou pouco importa, puro engano talvez Toda casa tem trigo e tem porta para um dia bater-se outra vez A maré que enche e vaza, deixa a praia descoberta Vai-se um amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Por pior que a gente seja, deixa sempre uma saudade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade A maré que enche e vaza, deixa a praia descoberta Vai-se um amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Por pior que a gente seja, deixa sempre uma saudade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade Não é só quem se deseja que nos dá felicidade